Esse aqui galera é o policial peidão Berris na moto dele mano, você já viu ele nessa moto né galera? Mas o que você não viu é o policial peidão Berris na bicicleta galera, como assim ele vai nos pegar na bicicleta galera? Será que a gente vai conseguir escapar do policial peidão nesse vídeo aqui porque ele está numa bicicleta? Então vamos descobrir agora, porque esse vídeo vai ser o policial Berris peidão no modo bicicleta no Roblox Como vocês estão vendo ele está ali ó, na motoca dele velho, é uma moto muito legal, topzera, eu queria uma moto dessas galera Então eu vou clicar aqui em play, vou tirar aqui de primeira pessoa e vamos iniciar, porque tem até um policial peidão Berris na moto Olha só isso aqui galera, o policial Berris peidão na motona dele galera, olha só mano, essa moto aqui está legal aí velho Se você gostou dessa moto aqui galera, deixa o like e se inscreve no canal, tá certo? Porque galera, bem aqui ó, já dá para ver ó, o Berris na bicicleta mano, olha isso aqui galera O policial Berris peidão no modo bicicleta, será que ele vai estar lá no refeitório? Será galera que no Robozão ele vai estar de bicicleta? Vamos ver velho, porque o policial peidão está no modo bicicleta, então eu vou subir ó, tem outra pessoa aqui velho Na moto, eita, eu quero é a bicicleta galera, porque o Berris peidão está na bicicleta E galera, eu vou ó, mandar um salve para vocês e eu vou te ensinar a fazer um bug quando eu chegar ali nas cenas velho Porque tem um bug muito legal para eu me fazer com o policial Berris peidão galera Ele não vai me pegar e eu vou mandar um salve para você, tá certo? Então vamos subir aqui ó, porque essa parte está um pouco fácil, não é aquele parkour galera E aí ó, a gente consegue escapar de boaça, e olha só aqui ó, o Berris peidão na motocicleta dele Então eu vou clicar aqui ó, e bora lá, olha só, olha, 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 fica aí Berris, fica aí policial Só que tu não vai me pegar, pronto galera, consegui passar por aquela parte E o policial peidão Berris já está bem ali mano, na motocicleta, na motoca dele E aqui galera, tem alguns personagens ó, todos eles de moto velho E todos esses aqui né, como vocês sabem, tem que comprar com Robux E aqui né, o mais legal de todos, é o Berris na bicicleta, olha só isso aqui Que top mano, eu gostei desse Berris aqui ó Então bora lá galera, porque eu vou mandar um salve para vocês E também vou fazer um bug, olha só, esse bug muito legal Deixa eu vir logo aqui ó, eu vou clicar logo aqui na plataforma galera Opa, 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 pronto galera ó, o bug é esse aqui galera, tá vendo? Eu tô em cima do policial peidão mano, só que aqui eu não quero não Eu quero mais pra cá galera ó, deixa eu subir aqui ó, deixa eu subir Opa, oi, eita doido, ele não deixou fazer o bug Mas eu vou tentar de novo ó, deixa ele vir aqui mais pra perto de mim galera Porque ali é onde ele veio ó, pronto, pronto galera, tá vendo aqui ó Eu estou em cima do policial peidão E o legal galera, que eu consigo controlar ele, olha só, vem pra cá Vem pra lá, ó, pra cá Berris, pra lá, ó, pra cá, pra cá, pra esse lado Pra cá, pra cá, isso, pra frente, andando de moto Opa, tem que tomar cuidado Ó, pronto, parou galera Aí mano, eu vou aproveitar que eu tô aqui em cima dele galera Eu vou fazer a dancinha do salve, porque agora é o momento salve Então ó, eu vou ficar bem assim ó, bem direitinho E eu vou fazer aquela dancinha, porque eu vou ficar aqui ó Em cima do Berris, enquanto eu mando um salve pra vocês Ó, a dancinha do salve, e agora sim galera Eu vou mandar um salve pra você, tá certo? Então se você quer um salve no próximo vídeo, não perde tempo Deixa o like agora galera, e comenta Roblox, tá certo? Que aí eu também mando um salve pra você, tá certo? Então vamos lá, porque o primeiro salve que eu vou mandar nesse vídeo É pra Alícia, tamo junto E um super salve pra você Alícia O outro salve é pro filho da Eliana Gomes Um super salve pra você O outro salve é pro meu amigão Júlio Um super salve pra você também Júlio O outro salve é pro meu amigão Pedro Tamo junto a sua coração E um super salve Pedro E o outro salve é pra minha amiguinha Sofia Tamo junto, um super salve pra você também Sofia Outro salve é pra Tereza Tamo juntasso Deixou o coração no comentário E agora vai um salve pra você Tereza Outro salve é pra Vitória Portugal Ela comentou, salve por favor Nunca te pedi nada Então aí vai um super salve pra você também Vitória Portugal Você quer um salve também galera? Deixa o like no vídeo e comenta Roblox Que aí eu vou te escolher pra me mandar um salve, tá bom? Então bora lá galera porque eu já estou dançando demais Aqui em cima do policial peidão Então bora correr, bora correr Vamos escapar dele Vamos subir a escada porque o policial peidão Ele ficou lá embaixo Olha só Ele nem consegue subir na motoca galera Aí a gente conseguiu escapar né mano Então vamos lá ó Eu só tenho que vir por aqui Por esse lado né Subir aqui em cima Dessa tubulação E aí eu consigo ir ali ó Dentro da ventilação né Que é o duto do monstro roxo De Rainbow Friends Galera Quem gosta de Rainbow Friends Comenta eu galera Porque eu gosto bastante mano E até no canal tem vários vídeos De Rainbow Friends Então eu vou abrir aqui ó Eita Tem o cabeça de privada Barry's peidão Bem aqui galera E tá muito legal Vamos nessa Eita doido Galera Esse noob galera Ele sempre tá aqui ó No vaso sanitário velho Ele tá fazendo o número 2 Então eu vou clicar nesse outro Pra gente ver E tem aqui ó Olha velho Uou O troféu galera Aquele é o troféu mano Agora sim galera Eu peguei o troféu E eu vou colocar Lá no local secreto Você vai saber Onde é o local secreto Porque eu vou estar indo Lá agora galera Tá vendo aqui mano Que eu cheguei nessa parte Que tem lava Então galera Levanta os pés aí em casa Porque o chão é lava Então ó Não é parkour Mas sim Tem uma estrada galera E aí mano Eu tenho que ir galera Pra aquele lado ali ó Tá vendo ali ó Onde tem aquelas velas Eu acho que eu tenho que deixar O troféu aqui em cima Então bora lá mano Ó Beleza Eita pega Galera A caveira acendeu o olho mano Eita pega Então bora lá Eu vou lá ver galera Porque aquela caveira O olho dela acendeu maluco Eu acho que vai dar ruim hein Eita doido Ficou triste Olha só isso galera O olho da caveira acendeu E agora velho Será que nós vamos conseguir Passar daquela bola gigante Eita pega galera mano Eu acho que vai ser mais difícil hein E olha só aqui galera O Barry's cozinheiro Tá na motoca aqui também mano Então bora lá velho Eita Eita Mano vocês escutaram o barulho Passou a bola ali ó Ó Eita pega mano Caí em cima dos espinhos mano Eita Mano eu não consegui não ó Só que agora eu vou conseguir ó Ó Beleza Agora sim Falta só mais um Agora eu consegui maluco Ai Eita A bola gigante vinha Bem na unha que eu saí galera A bola gigante já vinha mano Ó lá vem ela Eu acho que dá pra mim ir direto galera Ó Passou 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 Vamos direto Eu não vou parar aqui não Eu não vou parar não Eu não vou parar não Eita Lá vem a bola Uh Ah mano Não deu tempo não galera Eu pensei que dava tempo E não deu velho Então vamos Vamos dar sequência né Vamos desse lado aqui Depois nós vamos pra outro lado ali galera E aí a gente vai conseguir vencer Tá certo Então bora lá Ó Tô parando aqui Tá certo Pronto Deixa ela vir Mano e esse barulho galera Olha Eita Será que é alguma coisa que vai acontecer galera Porque o olho da caveira ficou aceso Eita Mano eu acho que vai acontecer alguma coisa O olho da caveira ficou aceso Vocês viram naquela hora galera Então vamos aqui ó No policial da masmorra de moto Eita Eita tá Não 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 Mano ele tá de moto Eita não consegui Não consegui Vamos girando Girando Opa 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 Mano eu consegui dar um olé nele aqui dentro Ele não conseguiu galera Ó Ele vai ficar bugado aqui do outro lado ó galera Ó Opa Não conseguiu mano Ele não ficou bugado galera Ele veio atrás de mim Salta uma bufa aí policial da masmorra Uh Pei do fedoreto Seu policial Pei Então vamos lá O player tá vindo Olha Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Porque agora eu tenho que passar por aqui E eu tenho que ir pra esse lado aqui né mano Eu já ia pra esse lado aqui galera Tem um prisioneiro de moto bem aqui Mas né Temos que ir no elevador Porque eu vou pegar o refrigerante Da super velocidade Aí eu vou ficar muito rápido galera Mais rápido do que é o Sonic Do que é o Flash velho Quem gosta do Sonic galera aí Comenta Sonic pra mim saber E deixa o like no vídeo tá certo Então bora lá Peguei o refrigerante Pofo Super velocidade do Fabio Dark Agora sim eu tô rapidaço mano Super pulo do Fabio Dark Super pulo Pulaço Super pulo do Fabio Dark Super pulo do Fabio Dark Uhra Olha galera O tamanho daquele Barry Com a moto mano Eita pega doido Ele tá de moto mesmo hein Ah Eu caí lá embaixo maluco Não Por que que eu caí galera Eu vou ter que pegar o microfone não mano Ai que burro da zero pra mim Eu tenho que pegar o refrigerante da velocidade galera Então eu tenho que vir pra cá Pular aqui Pular aqui Só não posso cair hein Porque eu quero ver o Barry de bicicleta lá no final maluco Ou lá no refeitório né galera Ó Tô passando aqui ó Do lado do Barry com a moto né O Barry gigante Com a motona dele Opa Mano quase que eu caio ali Uhra Tá pega Quase que eu caio galera Que que é isso mano E olha só aqui ó O Papa Pizza de moto também galera Até o Papa Pizza tá de moto Então eu vou subir a escada E agora sim maluco Eu tô bem pertinho galera Lá do refeitório mano Quem será que vai estar lá galera Será se o policial peidão O cozinheiro Vai estar galera De bicicleta Ou ele vai tá de moto também Vamos descobrir Aqui tem um monte de dinheiro ó Então eu vou pegar um pouco de dinheiro aqui né Tá certo A escada já está aqui Eu vou usar a escada dele Ô mano Deixa eu usar a tua escada aí ó Deixa eu usar a tua escada Ó ó Opa Ó velho Ó Deixa eu ir primeiro Ó Ó Consegui subir O menino tava ali no meio O baconzinho galera O baconzinho tava no meio Mas ele não me atrapalhou não Eu consegui E uma forma legal galera Pra você conseguir passar aqui ó É só você pular mano Aí você consegue ir mais rápido galera Muito fácil e muito simples E galera se você quiser jogar comigo ó Eu vou deixar o link do meu perfil no Roblox Na descrição do vídeo tá certo Aí você vai e me segue Pra você conseguir jogar comigo Então vamos que vamos Pular aqui ó Opa mano Quase que eu caio Só que eu não caí né Ó Então vamos aqui Porque já estamos muito próximos Lá do refeitório Depois que eu passar daqui galera Aí tem aquela da super velocidade mais uma vez E aí mano eu consigo chegar lá no refeitório né Vou ligar aqui ó As válvulas que tem aqui galera Até que tá mais fácil velho Essa aqui ó É só pular aqui desse lado Pular aqui Pular aqui Aí eu consigo voltar E do outro lado Desligar aquela outra válvula ali ó E aí galera eu consigo né Passar ali por cima Porque tem uns gases venenosos Que o Barry soltou E eu não consigo passar velho Eu acho que é os gases da bufa dele Então vamos subir aqui a escada Tranquilo Ó Só falta mais uma válvula ali galera ó Só falta mais uma Ó Pronto Consegui Agora sim velho Eu consigo ir direto ó Passei aqui Todas as válvulas estão desligadas galera Agora velho Eu consigo chegar lá no refeitório Do cozinheiro Barry Spadeau Maluco Será se ele vai tá de bicicleta Ou será se ele vai tá de moto Uh mano eu caí Eu não posso cair não galera Eu fico só caindo velho Nessa parte Pronto Consegui entrar aqui dentro da ventilação E agora mano Vamos naquela parte Que também galera É o super pulo do Fábio Dark Então sempre que eu pular galera Você vai falar em casa Super pulo do Fábio Dark Então vamos lá Agora ó Super pulo do Fábio Dark Super pulo do Fábio Dark Super pulo Super pulo Super pulo do Fábio Dark Bom mano Até que essa aqui tá fácil ó Não preciso nem pular É só ir direto ó Tá facinho Ah é que eu consegui E olha só O Barry mais uma vez De bicicleta galera Se liga só Olha só aqui ó O Barry de bicicleta Mano eu gostei galera Dessa versão aqui do Barry No modo bicicleta No Roblox Agora eu vou descer aqui Pra gente pular ali em cima Oh 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 Não consegui ir de primeira velho Eu tenho que pular mais uma vez ó Agora sim Consegui entrar E agora sim galera Vamos conseguir chegar Aqui dentro Do refeitório Olha só ali galera ó Uou Galera O cozinheiro também tá de moto Doido Eita pega galera Será se ele vai conseguir Me pegar velho Eu acho que ele vai tá muito rápido Olha só Lá vem ele Oh 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 Lá vem O policial Perdão O cozinheiro Não aqui é o cozinheiro Mano é o cozinheiro Galera ele tem um nome velho Eu acho que é o Barry cozinheiro né Então eu vou pegar aqui ó A minha bazucona Agora sim ó Ó E uma forma Eita cadê ele Olha tá preso Ele ficou preso Olha só Galera olha só A forma dele ficar bugado ó É só ficar aqui Do outro lado da mesa ó Tá vendo aqui galera ó Ele tá de motocicleta mano Eu não sei como que essa moto Tá aguentando ele galera Então eu vou dar um tiro nele aqui ó Toma 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 Ele ficou bugado galera ó Ele consegue ficar só ali parado ó Ó Ó Eita doido Eu acho que não dá dano Só dá dano se eu ficar assim galera ó Opa Opa Não vem Não vem Não vem Não vem Só mais um Só mais um Só mais um E ele explodiu galera Ele foi destruído né Então vamos que vamos Porque essa parte aqui é legal galera É uma parte que tem o square gigante Eu sempre gosto Porque galera A gente desce bem rapidão mano E olha só aqui galera Até velho A vovozinha aqui ó Ela tá de moto também velho O Papa Pizza E todos os outros Então vamos aqui ó Uhul Rapidão Rapidão Rapidaço Oh Consegui pular Cheguei aqui do outro lado E agora né Todo mundo sabe Que quando chega nessa parte aqui galera É a hora do policial Que tem o robozão Será galera Que o robozão também vai tá de moto Ou será que ele vai tá de bicicleta Vamos descobrir velho Porque eu quero ver isso Vamos escapar do raio laser aqui ó Olha Olha pra cá Isso Beleza Conseguimos escapar desse raio laser Agora vamos vir pra esse outro Só falta mais dois E aí eu consigo chegar no Paris Ô rapazão Uhul O laser quase me mata Só que ele não conseguiu Boa Pronto Agora sim galera Consegui chegar na parte Que vai ter o Paris robozão Agora eu quero ver Se ele vai tá de bicicleta Olha só Vamos pular aqui Ok Vamos pular aqui também Beleza E aí galera Vamos ver Uhul Eita Galera Ele tá com um quadriciclo doido Vamos pegar a bazuca Olha Eu já tô de bazuca Lá vem ele Olha 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 o velho Mano 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 Olha O policial Peideão tá de bicicleta Tá de bicicleta Ai não Ah doido Ele me matou Vamos continuar Ainda bem que continua Ok 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 Isso Mais uma Toma Isso Mais uma Mais uma Você não me pega Policial Você não me pega Barris Você não me pega Seu peidão Penda Penda Uhul Ah doido Soltou um peidaço E ele foi destruído Então vamos entrar aqui dentro do carro Pra gente ir lá no final galera Bora ver aqui ó Entrei no carro da SWAT Nem entrei velho Eu já vim direto pra cá E aqui como sempre né Tem os personagens Com a moto Tem o Barris também de bicicleta Será que eu consigo pegar galera O Barris de bicicleta agora Vamos ver aqui ó Olha pronto galera Eu consegui pegar aqui ó O Barris de bike mano Uou Que legal velho Mas eu quero galera É o Barris de bicicleta aqui ó Ó Deixa eu vir pra cá Vou pular E eu voltei pra cá Não sei por que maluco Olha Que isso Como assim Ah eu voltei mano Eu voltei pra cá galera Eu quero pegar galera O Barris de bike Então vamos voltar aqui no carrinho ó Ah galera Eu pensei que dava pra pegar o Barris de bike mano Só que não deu galera Ele tá bem aqui Olha só O Barris de bike tá muito legal velho De bicicleta galera Se você deixar muito like nesse vídeo Eu vou comprar esse Barris de bicicleta Pra você ver galera Então deixa o like Se inscreve no canal E comenta Roblox Pra você ganhar um salve no próximo vídeo Tá bom? Então esse foi mais um vídeo do Fábio Dark E eu espero você no próximo vídeo Tá certo? Bate aqui Até amanhã Valeu galera É Fui